Se aproximando, vem o projeto Criança Cidadã. O projeto Criança Cidadã é uma entidade filantrópica que é a arte de quilombo. Foi no ano de 2009 que a instituição surgiu quando o casal André de Brito e Márcio de Brito começaram a observar que algumas crianças e adolescentes ficavam ociosas pelas ruas da cidade, correndo o risco de serem... Na ONG, as crianças participam de oficiações. Procuramos encontrar o potencial artístico de cada aluno e desenvolver as suas competências sociais. De modo, aqui se esgastra as qualidades físicas, objetivando a adaptação orgânica ao esforço físico, estimular a capacidade de expressão individual. O projeto Coteiros, 15 de novembro, que mais tarde torna-se o grupo escoteiro Werner Sänger, em homenagem ao primeiro chefe escoteiro da cidade. De lá pra cá, muitos dos antigos escoteiros tornaram-se empresários. A participação em eventos como o Rodeio Nacional e o Festa do Sapato tornou-se possível a construção da nova sede do grupo. As atividades ocorrem todos os sábados, das 14h às 17h, na sede do... Obteve posse de um terreno, onde foi construído o estádio dos Eucaliptos. Hoje, Sadi Arnindo Schmid. Atualmente, tem como diretor do clube o senhor Yarrasuglos e o diretor do futebol, o senhor Evandro Félix da Silva. Na história desse clube de futebol, o Sábio Gaúcho Subenil se classificando com a segunda melhor campanha do seu grupo. E como treinador da equipe, o senhor Rocha Lima, o Lampard. Hoje, a escola vai homenagear a banda municipal que deve... Aqui, Bernardo. Também homenagear a banda municipal que deve... Aqui, Bernardo. Agora, poradinho. Bota a bola. Bola, bota. Bê, deixa. Bê, Bernardo. Bão, cegadinho. Bão, cegadinho. Estão acertando os 80 grados da terrível, do futebol do futebol da pátria. A corrida de redasamento do futebol do futebol da pátria é uma prática cultural que marcava o início das comemorações da Semana da Pátria. No final da década de 1930, foi institucionalizada pela Liga de Defesa Nacional em 1928. Bão, a hora de... Aывать direção da Pátria Nacional em 1929. Cegadinho, a entrada da Pátria Nacional em 1926. Antes, aos dos 17 anos, temos a perspectiva de sempre o namoro, é revolucionário pelo ação da bolsa de treçu. Sim, sim. É doido, é doido. É doido, é doido tivemos. É doido doido... É doido, é doido. Eles precisam de exigir careful com as notí Search onúa... Esse mercado não antibiot ele para ter para subir a luz de futebol. A gente vai fazer um vídeo aqui, o vídeo, o vídeo, o vídeo, o vídeo e a gente vai fazer um vídeo aqui. Obrigado.